Bom dia, senhores. Bom dia, senhoras. Mais um vídeo. Hoje vamos tratar de história do Brasil. E dentro da história do Brasil nós escolhemos hoje falar de um período que é um tanto quanto complexo, que é o início do período imperial do Brasil, que é o primeiro período logo após a nossa independência, que é o governo do Dom Pedro I. Pedindo aí que, se você não é inscrito no canal, dá uma força pra gente aí, se inscreve no canal, aperta o sininho aí, clica no sininho. O sininho é legal toda vez que a gente lançar um novo vídeo, o YouTube vai te avisar aí, você que é inscrito e que marcou o sininho. Ok, gente? Então vamos a esse importante período histórico brasileiro. Nós iniciamos esse período voltando um pouquinho, quando nós tratamos da independência do Brasil. que é independência. Como assim? É um processo de independência, né? A independência, ela não ocorre do dia pra noite, né? O pessoal acorda de manhã, vamos fazer independência e que legal, né? Vamos fazer independência. Não, então são vários anos de tentativa, né? A vinda da família real em 1808. São todos esses processos a seguir, até que em 1822 o Brasil se declara independente, a partir de uma recusa de Portugal, de Dom João VI, que tinha vivido aqui, em aceitar que o Brasil se independesse na boa e os países fossem parceiros. É necessário, então, um rompimento com Portugal. Logo após esse rompimento, nós tivemos no Brasil algumas lutas, né? É falso dizer que no Brasil não houve luta pela independência. Houve, sim. O que não houve no Brasil foi uma grande guerra, que durou anos e tal. Isso não. Não. Até porque Portugal não tinha todo esse poder, né? Portugal já tinha sido já o grande Portugal, mas já estava uma decadência em relação a outras grandes nações do mundo. Mas nós tivemos, sim, conflitos entre portugueses e brasileiros, entre o exército português e aquilo que se pode chamar de exército brasileiro, né? Ainda no início de um trabalho, né? Principalmente no Nordeste. Nordeste, né? Bahia, Piauí, Ceará, no Pará também, no Norte. São locais importantes da luta ou das lutas pela independência. E, logicamente, que foram pequenas batalhas, mas importantes no contexto da independência. O Brasil, então, se independe em 7 de setembro de 1822 e nós, então, passamos a buscar reconhecimento pela independência. Não basta apenas se independer, né? Eu tenho que ter o reconhecimento das outras nações, porque senão as nações não vão comercializar comigo, não vão respeitar minha soberania, não vão me reconhecer como um Estado soberano, como um Estado-nação. Além desse trabalho todo externo, que o Brasil vai conquistar primeiro os Estados Unidos, né? É a primeira nação que vai aceitar essa nossa independência. E as outras nações europeias, principalmente, elas não aceitam porque elas estão aguardando a posição de Portugal. E a posição de Portugal virá três anos após a independência, só em 1825. Só em 1825, então, os portugueses vão dizer, ah, realmente, vamos reconhecer o Brasil como independente. E aí, na esteira de Portugal, outros tantos países. Mas não sem, antes, arrancar dinheiro do Brasil, que não tinha nem para ele. O Brasil, então, aceita um acordo financeiro com Portugal, compromete-se a pagar um valor X, se não me engano, dois milhões de libras, que era a moeda internacional à época, a moeda inglesa. Acaba pagando tudo isso para a Inglaterra, porque pega empréstimos de bancos ingleses, como era costume à época. Mas, enfim, o Brasil se independe, né? O Brasil passa a ser um país e construir, a partir daí, o seu sentimento pátrio, né? Delimitar suas fronteiras, bandeiras, hinos, exércitos e tal. É um governo muito difícil, gente. Para qualquer um. Mas, se eu fosse o rei, né? Já seria difícil. Claro que eu, como descendente de Henrique VIII, né? Aqui o Henrique VIII. Eu, como descendente de Henrique VIII, não ia estar pegando um paizinho aí recém-nascido, como o Brasil. Mas, mesmo o Henrique VIII, que foi importante rei, importante monarca, não teria tido grandes condições de governar o Brasil. Porque, basicamente, não tinha nada. Era um país nascendo no meio da pobreza, inclusive, né? Periférico no mundo e tal. E aí, para ajudar isso, nós temos o Dom Pedro como rei, né? Ele vai fazer esse primeiro reinado, de 1822 a 1831. E é um desastre. É um desastre, né? Poucas coisas se pode tirar assim e dizer, olha, realmente foi importante. Porque ele não era um cara preparado para governar, né? Ele não era preparado. Não vou entrar em detalhes, nós vamos falar mais disso quando gravarmos um vídeo sobre a independência, mais tarde. E, dentro desse despreparo dele, nós temos uma grave crise econômica que já vinha do período colonial, né? Porque Portugal estava em crise. Aí nós vamos ter uma crise econômica. E aí, como país, essa crise econômica vai trabalhar para o lado da crise social, para a crise política. O Brasil não se organiza e a gente começa como uma monarquia, né? Na contramão desses países nascentes na América. Então, a gente tem essas coisas muito diferentes, né? A própria Europa nos olha, né? Assim, de uma forma estranha, né? Mas que país é esse, né? Música da Legião Urbana, né? Que país é esse? E nessa sequência de crises dentro do processo de construção do Brasil, nós vamos ter um imperador que não... Tanto não funciona, que assim, ele acaba indo embora em 1831, ele abandona tudo. Ah, ele é português, gente, né? Tudo bem que ele cresceu como adolescente e ficou adulto no Brasil. Ele gostava do Brasil, mas é, né? Não é tudo isso que a gente pensa, não. Bom, feita a independência, então vamos organizar a nossa legislação. Então, é convocado a uma assembleia constituinte em 1823. Esses caras se reúnem para discutir que lei terá o Brasil. Se reúnem, discutem, trabalham e tal, chegam à conclusão de uma legislação, tem um grande debate dentro desse congresso. São dois partidos, vamos chamar de partidos, né? Ainda muito incipientes, iniciais, mas... É o Partido Brasileiro e o Partido Português. São os brasileiros e os portugueses. Apesar que tinha um no outro e o outro no um também. Como assim? Tinha brasileiro no Partido Português, tinha português no Partido Brasileiro. Porque se parte de ideologias para esses partidos, né? Quais ideologias? Os brasileiros eram mais liberais, né? Eles queriam descentralizar o poder. Eles queriam uma monarquia, mas que seguisse leis, que se dobrasse ao legislativo, né? Uma monarquia parlamentarista, aos modelos ingleses. Enquanto que os portugueses, o Partido Português, eles queriam centralizar. Eles queriam uma monarquia absolutista em Pedro I. E que as províncias não tivessem autonomia, né? Que sequer tivessem eleições as províncias. Então eles vão disputar isso dentro da construção da constituinte. Que depois de pronta, como tinha uma maioria do Partido Brasileiro, ela se torna uma constituição liberal. É a conhecida constituição da mandioca. Em 1824, a nossa primeira constituição da mandioca, porque a mandioca era o único produto plantado no Brasil todo. Então, como o voto era censitário, então para votar tinha que ter uma quantidade X de grana, para ser votado, então, a quantidade 2X, e dependendo do cargo, para ser votado, 10X, 50X. E essa quantidade de dinheiro era medida em alqueires de mandioca. Então eu tenho uma fortuna de um milhão de não sei o quê, de réis, que era a moeda da época, quanto isso equivale em alqueires de mandioca plantada. Por isso a constituição da mandioca. É um apelido depreciativo para ela, até que depois ficou carinhoso. Então Pedro pega aquela constituição, não, mas aqui o rei não manda nada. Não adianta ser rei de um país que o rei não manda nada. Então ele pega aquela constituição e joga fora. E joga fora. Aí ele chama os caras dele e diz, olha, Tico, construam uma constituição que eu mando e pô, o que é isso? Aí eles vão buscar um modelo português. E vão construir uma constituição que vai ser outorgada Lembra da diferença outorgada, promulgada? Outorgada é essa, é imposta, não tem debate. Pedro I mandou construir, os caras escreveram e tomam aí a constituição. Promulgada é debatida, é analisada, é votada, tira isso, põe aquilo, ouve o povo e tal. Então foi outorgada e ele põe a constituição. O que tem ali que beneficia muito ele? Tem o poder moderador. O que é isso? Isso aí vai para tudo que é prova. E Enem pode saber. Tem o poder moderador. Como que é esse poder, então, além do executivo, do legislativo e do judiciário, que são os três poderes básicos, numa proposta de Montesquieu, no Iluminismo, que já era uma proposta de Aristóteles, lá em Atenas, essa proposta é somada a ela o quarto poder, o poder moderador. Então o rei, o imperador, o monarca, Dom Pedro I, ele tinha um executivo e ele tinha o moderador. E o moderador, ele tinha poder sobre os outros todos. O moderador era o poder que decidia as questões onde houvesse impasse. Era o moderador que determinava, afinal, as coisas. E se o moderador que determina e ele tem um moderador, a gente chama de parlamentarismo às avessas. Depois disso lá no segundo reinado vai aparecer essa expressão. Porque é um parlamentarismo, mas não é. Na prática é um governo absolutista com uma roupa de parlamentarista. Porque o rei manda e desmanda. Tanto manda que fez uma nova Constituição a seu gosto. Isso não é bom, professor? Claro que isso não é bom, gente. Nós perdemos a oportunidade como nação de já iniciar um processo democrático. Mesmo que ainda não um processo com um sufragio universal, todo mundo vota e tal, porque na época isso não existia quase que em lugar nenhum. Mulheres também segregadas. Mas isso aí é parte da época. Mas nós perdemos a oportunidade de ter uma primeira Constituição um pouquinho mais liberal. Ela se entrou nas mãos do imperador. Inclusive a nomeação, ele criou 18 províncias. Os estados hoje. E ele nomeou cada um dos 18 presidentes de província, que hoje correspondem aos governadores de Estado. Então, sequer ele deu oportunidade para que esses caras fizessem, essas províncias escolhessem os seus representantes. E também dentro desse processo político, nessa Constituição, se excluem, então, pobres, mulheres, escravizados, nem vou falar. O escravo, ele é um bem móvel, né, cara? Ele é um ser humano, mas ele não entra como isso dentro da questão social, né? Pelas elites brancas. E aí o catolicismo permanece e é firmado como religião oficial do Estado brasileiro. Então, o cara tem que ser católico, né? E as outras religiões, então, o judaísmo, o islamismo e principalmente os cristãos não católicos, protestantes, esses caras têm alguma dificuldade. Os protestantes um pouco menos, mas há, sim, dificuldade de professar o seu credo, de abrir uma igreja, uma mesquita, uma sinagoga, enfim. Porque o Estado está junto com a igreja. Nem todo mundo aceitou essa regência do Pedro I, né? Nós vamos ter algumas rebeliões dentro desse processo. No Nordeste, nós vamos ter a mais importante delas. Não sei se mais importante é o termo, mas... Ela tomou um vulto grande, né? Que é a Confederação do Equador, em 1824. Logo após, então, o Dom Pedro assumiu o governo, essas províncias do Nordeste vão surtar. Vamos dizer, não, não está correto. O Nordeste é abandonado. Esse cara não sabe nada. Então, elas vão se organizar e criar um país chamado Equador, né? Confederação do Equador. A Confederação é a União da Paraíba, Ceará, Pernambuco... Deixa eu ver a minha cola aqui. Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. O homem fugiu. Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Essas províncias vão se unir e vão fazer um país. Ele é republicano e tem bandeira e tem hino. O que faz o Pedro I? Massacra esses caras. O Pedro I era um autoritarismo enorme, né, cara? Ele pega, então, esse incipiente exército brasileiro e também com o uso de mercenários, que são os caras contratados de fora, e esmaga esses revoltosos, cara. Os líderes, eles são mortos, né? Inclusive o Frei Caneca e o Cipriano Barata. Os caras importantes. Bom, o Frei é um religioso, cara. Eles são fuzilados, né? Uma violência extrema com aquele povo. Há um massacre nesses estados do Nordeste, principalmente nas regiões litorâneas, né? Nas capitais dessas províncias. Nesse processo todo, então, os outros lugares que estavam se organizando para se revoltar acabam se encolhendo, porque viram que a violência usada lá foi muito grande. Onde vai acontecer uma outra importante rebelião? É no Uruguai, no país Uruguai, que tinha sido dominado em 1821, e que nesse processo de independência do Brasil, os caras, então, dizem, o Brasil está independente, está fracão, né, cara? O Brasil está trópico das pernas, nós vamos aproveitar e vamos, então, nos independer. E desde a independência do Brasil, eles já estão se organizando e tentando a sua independência. A partir, então, de 1828, a província cisplatina, cisplatina, que era o nome, vai se depender, vai haver a guerra da cisplatina e o Brasil vai perder. A Argentina ajuda muito esses Uruguais, né? E o Brasil perde essa guerra e o que já estava ruim, piorou, porque o Brasil perde a guerra e acaba contraindo um monte de dívida, porque perdeu a guerra, gastou um monte de dinheiro, pegou muito empréstimo e a coisa foi aí para um lado definitivo em respeito ao governo do Dom Pedro I. que mudanças a gente teve na cultura, na sociedade, na própria economia do Brasil, em relação ao período anterior de Colônia. Nesse primeiro reinado, não há mudança, gente. Há mudança política. Como não há mudança? Mas que mudança vai ter? Tu não consegue mudar a cultura, a sociedade, isso em meia dúzia de anos. E como o Brasil continuou com o mesmo modelo português, cara, nós não vamos ter essa mudança cultural nesse primeiro reinado. A sociedade continua escravista, as elites brancas, grandes proprietários rurais, ainda alguns mineradores, apesar que o ouro já tinha perdido muito espaço. E os pobres, uma pequeníssima classe média de profissionais liberais. A cultura é basicamente uma cultura mesclada, misturada, aspectos europeus, religiosos, alguns aspectos nativos, ainda indígenas. a cultura africana também já é muito presente no Brasil. É um sincretismo de tudo. Nas festas, no modo de se vestir, no modo de se portar, a linguagem também sofre toda essa influência de África e dos indígenas. Enfim, o Brasil segue esse processo. até que nós vamos caminhando para a abdicação. O Pedro I, então, em 1831, ele abre mão do trono. A coisa foi tomando um caminho complicado, cara, né? Dívidas, miséria, fome, desemprego, tá, 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 o Brasil vai se afundando. As pessoas dizem, pode, mas está pior do que era quando era colônia, cara. E, principalmente no Rio de Janeiro, que é o grande tambor desse novo período, é a capital do Brasil onde tudo acontece. Nesse Rio de Janeiro, então, a disputa entre brasileiros e portugueses vai crescer, crescer, crescer. E, nesse processo de crescimento da disputa, nós vamos chegar a um momento, então, onde as coisas vão sair do campo da política, sair do campo das rivalidades e partir para o campo da violência. Nós tivemos alguns dias de brigas, de disputas violentas entre brasileiros e portugueses no Rio de Janeiro, e a gente vai chamar isso de noite das garrafadas, noite das garrafadas, porque as brigas acontecem em bares e as pessoas, então, quebram garrafas e tal. Nós vamos ter muitas mortes, inclusive. E, Dom Pedro, se sente aquado, ao mesmo tempo que ele se sente aquado, vê que a popularidade dele no Brasil é muito baixa, abre uma brecha importante em Portugal. Em Portugal, Dom João VI, que era o rei, faleceu. E aí, quem assumiu o trono? Então, o parlamento português envia o ofício ao Pedro I, dizendo, olha, tu é o filho mais velho do João VI, tu é o novo rei de Portugal, tem que voltar e assumir. Se tu não vai voltar, tu desloga, mas não coloca outro cara. Então, ele pensa, bom, eu estou mal aqui, o Brasil está complicado. em Portugal, eu sou português, abriu uma brecha. A minha família é a família real. Eu devo assumir, você não sabe lá quem vai assumir. Daqui a pouco, eu não assumo ninguém também. E a burguesia dá um golpe. E aí, ele pensa, bom, eu vou ser o Dom Pedro IV, o título dele, Pedro IV de Portugal. E ele volta para Portugal, assume o governo. Fazer o que no Brasil? Poxa, o Brasil está com problema, mas nós não vamos perder o embalo, não. Vamos deixar o próximo imperador. Quem nós vamos deixar? O meu filho, o Pedrinho. Mas o Pedrinho tem cinco anos, cara, tu vai deixar o imperador com cinco anos. Eles não deixam o Pedrinho e até ele completar 18, o Brasil vai sendo governado por regentes. Põe aí na lei, que é o Pedrinho. A lei já dizia isso, das regências, já constava em lei. Mas o Pedrinho, então, passa a ser o novo imperador do Brasil, a partir de 1831, mas ele não pode assumir o governo, porque ele é menor de idade. Nós vamos ter aí um período de regências, de 1831 a 1840. Em 1840, então, o Pedrinho vai assumir o governo com 15 anos de idade, até acho que nem tinha bem 15 completos. Vou deixar por 15. e vai governar o Brasil no segundo reinado, que é de 1840 a 1889. E ele será chamado e conhecido, então, como Dom Pedro II. Pessoal, basicamente é isso. Não vou me alongar. É um período que tem muito mais coisas para falar. Poderíamos aprofundar mais, mas não é esse o interesse do vídeo. É apenas fazer um resumão para que você possa dar aquela lida e se inteirar, tirar aquela dúvida que ficou e depois possa usar isso nas provas. Enfim, quem não tem provas para conhecer um pouco mais da história do Brasil. Se gostou do vídeo, se ficou até aqui, gostou, obrigado por assistir o vídeo até o fim. Deixa o like, é importante para nós também. O dedão do YouTube clica nele. Se inscreva no canal. Nossas redes sociais estão todas aqui para a gente manter um contato, um bate-papo. Me resta agradecer e convidar você para que continue assistindo nossos vídeos. Obrigado.